Oi pessoal, tudo bom com vocês? Oi pessoal, eu bati ali com uma vara e dei uma jaca madura pessoal Eu vou lá tirar O pé tá molhado pessoal O pé tá molhado pessoal Tem que ter o maior cuidado Mãe de cega É pior que quando tá molhado assim Eu não quero, mas vai dar um pouquinho A água A água A água A água A água Fica Fica O próximo Vamos trocar uma retada Vamos trocar um monte de burro Vai pessoal Vai pessoal Vou descer agora pessoal Só tem uma só pessoal Valeu pessoal Obrigado pessoal Depois eu mando mais vídeo pra vocês